Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi. Mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, um bando espiritualidade. Hoje nós estamos no capítulo que fala de mediunidade de efeito físico. Os médios de efeito físico são médios capazes de doar muito ectoplasma, muito fluido vital. E com essa capacidade de doação, eles têm a disponibilidade de envolver, através da espiritualidade que está ao seu redor, pode ser ela positiva, pode ser ela negativa, ela tem a capacidade de pegar esse ectoplasma e fazer com que esse ectoplasma manifeste com, por exemplo, levantar objetos, movimentar objetos, pancadas, aparições, como a gente já falou nesse tipo de mediunidade nos capítulos anteriores. Então, o médium de efeito físico, ele pode ser um médium voluntário, ou seja, ele tem, a gente chama voluntário ou facultativo, e os médiums involuntários, certo? O médium involuntário, ele não sabe que o seu ectoplasma está sendo usado. Normalmente, esses médiums involuntários descobrem a sua mediunidade através de espíritos que não são tão elevados, e aí fazem galhofa, pegam aparições, pancadas na casa, portas que rangem, vão fazendo fenômenos que servem para assustar os familiares ou a própria pessoa. O médium facultativo é aquele médium chamado de telecinésia. Ele consegue, uma parte dele consegue, através da sua própria vontade, manifestar os efeitos físicos. A grande maioria dos médiums não tem essa capacidade, porque esses médiums de telecinésia, eles fazem de maneira anímica, ou seja, pela sua própria vontade. Mas a grande maioria dos médiums em si, eles necessitam dos espíritos superiores que vão manipular essa energia. Normalmente, com materializações, essa mediunidade é uma mediunidade que não está mais tão disponível para a gente ver os efeitos físicos em si. Ela foi, hoje, pela necessidade e pela evolução da mediunidade em si, ela foi transferida para uma mediunidade de cura, né? Então, que é muito diferente da mediunidade de cura natural, tá? A mediunidade de cura natural, a pessoa transfere o ectoplasma para outra pessoa. Mas o médium de efeito físico, ele é manipulado a sua energia e seu fluido vital por um espírito curador, certo? Então, mais ou menos é isso que acontece para que nós entendamos. Todo esse processo de doação de fluido vital, ele ocorre dentro da célula. Ela funciona, mais ou menos, como se fosse o metabolismo da glicose. E nessa produção, nós criamos o fluido vital que ele fica ao derredor, de dentro para fora. O fluido, ele fica internamente e externamente ao médio. Então, ele tem, quanto maior a sua capacidade, maior é a distância que esse fluido vital pode atingir. Normalmente, nos fenômenos de materialização, o excesso de ectoplasma, ele normalmente sai através dos poros e dos orifícios naturais. Ouvido, boca, nariz, tá? Então, é importante que, normalmente, esses médiums, quando eles têm essa capacidade, eles normalmente entram num transe, num transe de sonambúlico. Eles dormem e começam a doar o ectoplasma nessa grande quantidade. Na maioria dos médiums, eles não precisam adormecer ou entrar num transe sonambúlico. Eles são induzidos a um processo alterado de consciência pelo próprio espírito capaz de manipular essa energia. E o próprio espírito induz, através de pontos energéticos, que são os chakras, que o médium doador de fluido, que já que isso é uma capacidade natural dele, ele eliminar, eliminar, quando eu digo, ele coloca pra fora, é utilizado, e o fluido vital retorna para o médium. É importante que as pessoas entendam que esse fluido vital, ele é exteriorizado, uma parte dele que é produzido pela respiração, outra parte dele pelo metabolismo, pela absorção dos raios solares, então, pela própria alimentação. Então, esse fluido vital, ele pode ser trocado. Então, como ele pode ser trocado, a espiritualidade pegou um efeito que poderia ser simplesmente um circo, simplesmente algo circense, e transformou isso para algo útil. Antigamente, se era importante que tivesse isso, para que fosse estudado. Hoje, que já está estudado isso, a mediunidade se presta para a doação de fluido, para pessoas que precisam, pessoas que têm câncer, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm depressão, as nossas orações e os nossos grupos, né? É importante também saber que essa capacidade pode ser somada numa corrente, né? Então, todo mundo, todos, nós temos um certo gal de capacidade de doar fluido, né? Só que o médio de efeito físico, ele tem uma capacidade muito maior do que um outro médio, que tem outro tipo de mediunidade. Mas, quando ele entra numa corrente, o seu fluido vital, ele vai circundando aquela corrente, vai se somando com o dos outros, como se fosse um processo de pilha. É que você vai colocando uma pilha do lado da outra e vai aumentando a capacidade elétrica. No caso aqui, não é elétrica. No caso aqui, é energética de fluido vital, né? E aí, a nossa corrente, a nossa gira, ela pode estar... Aumentar esse processo. Todo médium que trabalha dentro da Umbanda, ele trabalha com o seu fluido vital no processo de incorporação. É fato que a gente dá passe, passes magnéticos, passes mediúnicos ali, que o guia oferece. Nesse processo, o guia, ele utiliza do fluido vital do médium, certo? Em sua capacidade variável. Então, eles vão pegar o seu fluido vital, vão pegar fluidos vitais de elementos da natureza, por exemplo, plantas, raízes, frutas. Eles vão pegar esses elementos e vão transformar isso em medicamentos espirituais. E vão ser doados, muitas vezes, para aquelas pessoas que estão ali. Nós também, dentro da Umbanda, utilizamos nos procedimentos magísticos, que nós fazemos um padê, uma oferenda, também a transferência de fluido vital. Através dos nossos guias espirituais, eles transferem para essa oferenda, uma parte do fluido manipulado para o objetivo que se faz. Então, a gente vê que existe uma grande gama de funções para o fluido vital. O médium de fluido vital em si, ele não precisa, muitas vezes, de outras pessoas, pela sua grande capacidade de doar. Quando ele não... Quando essa energia, que é produzida naturalmente dele, acumula, por não trabalhar, ele começa a ter, talvez, um pouco de desequilíbrio orgânico. Então, é muito importante que o médium de efeito físico... Outra coisa, quando ele não trabalha e tem esse desequilíbrio orgânico, ele pode dar asa, ele pode dar trela para espíritos negativos utilizarem a energia dele, que está acumulada. Então, ele pode ter desequilíbrio orgânico e pode estar apto, por excesso de fluido, a ter processos obsessivos. Por quê? O que o espírito quer? O espírito inferior, ele precisa da energia material. A energia material que o médium doa. Se ele está acumulado... Então, o trabalhar, e não precisa ser só na Umbanda, o trabalhar dentro da mediunidade, dentro do bem, fazendo qualquer trabalho aonde haja espíritos positivos, ele vai drenar o excesso de energia vital para que o médium fique controlado, fique equilibrado. Então, é muito importante que o médium, que é doador de fluido, possa ter um trabalho em si que desgaste essa energia. Seja até, por exemplo, não é espiritual, não é um trabalho espiritual, mas ele vai ser um atleta, vai ser um esportista, ele vai desgastar esse fluido vital no esporte. Então, é muito importante até para que mantenha o equilíbrio dele. Então, a gente está falando um pouco sobre o médium de efeito físico, e aí a gente pode passar para o outro tipo de médium. Muita tchau, meus irmãos!